Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou mostrar aqui três novas miniaturas Hot Wheels uma coleção um pouco mais temática, porém esse Hudson Hornet é uma miniatura aqui dessas últimas miniaturas da Hot Wheels, talvez uma das minhas prediletas, vamos lá, vou apresentar uma de cada vez, a primeira, essa nave do Batmóvel, na verdade o Batplane, essa é a coleção Batman 1 de 5, olha que bacana essa aqui, é a nave lá mesmo, DC, Batman, olha que incrível, ela vem com uma base, muito linda mesmo, muito bacana, essa não tem rodas, então essa aqui é realmente é só para uma base, ele fica estacionado, muito bacana para quem gosta da temática do Batman, muito legal, curti bastante, outra miniatura bem bacana, em 2020 também fez bastante sucesso, essa Kombi aqui da Tertaruga Ninja, parte wagon, screen time, que é o desenho da Tertaruga Ninja, bem legal mesmo, para quem gosta da Tertaruga Ninja, ficou bem legal essa miniatura, para quem nasceu aí, nos anos 80 aí, deve ter curtido bastante os desenhos das Tertarugas no início dos anos 90, final dos anos 80, desses anos 90, enfim, marcou aí a infância de muitos aí, até hoje meus filhos, que são crianças ainda, gostam, enfim, agora especial esse cara aqui, ficou muito lindo, vou mostrar a miniatura do meu filho, fora do meu filho, fora do blister, aqui essa é a cartela, muito linda, né, muito linda, sensacional, 52 Hudson Hornet, ficou lindo demais, estou na expectativa de achar nova variação de cor azul, sensacional, ficou muito lindo, talvez um dos meus prediletes aqui, desses lotes, desses últimos lotes de 2020, muito bacana mesmo, interior vermelho, curti demais, carro icônico, um clássico da Nascar americano, né, e ficou muito famoso no filme, nos desenhos carros, né, bem bacana mesmo, eu particularmente curti bastante, não sei, caso não, vocês não tenham gostado, ou se gostaram, deixem nos comentários, vamos ver se todo mundo compartilha o mesmo sentimento, esses detalhes das rodas, ficou bem legal mesmo, tá aí pessoal, mais três miniaturas apresentadas, se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram, até o próximo vídeo, valeu!